Fala galera, estamos aqui na continuação do Goku Oi, eu sou o Goku Exatamente da onde a gente parou no episódio anterior Ameaçando Pronto, dá umas cabeçadas aqui Sai daqui Carnotauro, vai pra lá A nossa manada agora está completamente formada Ainda estamos aqui 0808 Então eu espero que até o final a gente já consiga ficar full adulto Vamos indo aqui, daqui a pouquinho eu tenho que tomar água E comer, principalmente comer, porque eu estou precisando Vamos lá o Ryo, o Ryo que está com a gente aqui desde o primeiro episódio Mano, é um guerreiro A gente tinha Misty anteriormente, mas ela acabou falecendo Que era uma das guardiões primordial Ou primordiais, no caso, que tinha Mas enfim, vamos seguindo agora Conseguimos chegar à fase adulta Graças aos diversos sacrifícios e batalhas Que a gente conseguiu superar E bom, vamos indo Tomar uma agulha aqui O pessoal está atento Os Carnotauro ainda estão tentando ali Pegar a gente Eu estou ameaçando Vamos que a gente tem esse Teresina Que a gente encontrou Teresina foi o último Não, na verdade o último membro foi esse aqui O pequenininho Mas foi o penúltimo membro que a gente teve aqui no grupo Vou dar um grito Aí, ó Alertando Vambora, galera Vambora O Goku aqui está poderoso É de mais de 8 mil Ó, o pequenininho ali está gritando Espinossauro E lá vem ele, véi Lá vem ele Ai, ai, ai Espinão aqui Ih, os caras não vão ficar com medo Vamos ameaçar Vambora, galera Vambora Vamos sair daqui Vambora Não, grito aqui Vamos sair Que o Espino está perto Covarde Bá, será que a gente vai ter que lutar contra o Espino? Não creio Eu acho que sim Peraí que eu vou deitar então E me recuperar um pouquinho Não custa tanto assim Ter um pouco de paciência E aprender a ter calma E olha só o Espinossauro chegando, véi Eita, nossa Está vindo correndo Vambora Vamos proteger aí Já vou dar uma ameaçada aqui de leve Atrás aqui nós temos ainda os Carnotauros Não sei se eles vão querer atacar junto com o Espino Acho que não Não vão querer tentar essa sorte Porque o Espinossauro pode caçar eles Está caixadinho aqui o Espinossauro Olha só Está bem pertinho Beleza Vou dar mais uma ameaçada Os Carnotauros estão ali paradões Nunca nem vi, nunca nem vi Nunca nem vi Que dia foi esse? Nunca nem vi Eu não vou tentar nada não Olha, estou 0,816 Então eu vou sofrer se o Espinossauro vir para cima de mim E está vindo, olha Vai, isso aí, boa Isso aí, real Muito boa Aí, estão dando cabeçada ali Ei, agora ele entrou no bolinho Sai daí Opa, que loucaço Minha moça senhora Ah, eu nem consegui chegar ali no Espinossauro para dar uma chifrada Porque tinha muita gente Tá, olha aqui Está agachadão aqui o Espinossauro Será que eu vou ali para cima? Não, não, não Não, melhor não Opa Cuidado aí, Rio Está dando a volta Está vindo por aqui agora Cadê, cadê, cadê? Ali, olha Está vindo, está vindo, está vindo Está vindo Aí, deu um pisão nele Vamos lá, vamos lá Ah, vou dar uma cabeçada Pelo menos uma Vem aqui, bicho Volta aqui Aí, ele vai cair Derruba, derruba Aí, acertei Caraca Aí, pediu socorro Ameaço Vamos embora E não volte mais aqui, Espinossauro Isso aí Tomou uma sova da galera Isso aí Fica deitadão agora Vai demorar para ele se recuperar Bom, o Xantão aqui está ferido O Rio também Mas, pelo menos, conseguimos proteger aqui os filhotes Os Espinossauro foram embora Quer dizer Ainda não, né? Mas, parece que vão embora Agora, eu vou deitar Aproveitar e deitar aqui e descansar Fica perto aí, Filatinho Fica junto Eu vou nada Olha o Espino descendo Espera aí, o Espino faleceu Boa, time O Espino faleceu Aê Olha os Carnotauros agora Chegaram aqui para tentar reivindicar a carcaça Está passando aqui os dois Beleza, vamos embora Aí, vamos deixar para os Carnotauros Muito boa, Clã Vocês foram incrivelmente bem Vamos avançar Ô, Rio, deita aí Isso aí, meu Cara machucado aqui Coitado Vou deitar aqui do lado E vamos descansar, né? Porque o pessoal está precisando Enquanto estamos aqui esperando o Rio se curar Vamos dar uma brincadeira aqui com os Carnotauros Fazer uma brincadeirinha Básica Chegar aqui perto O cara não se levantou O cara está com medo da gente Que desgraça Misericórdia Mandar amizade Que isso Achou que ia chegar dando deschifrada Só queria ver aqui Perguntar como é que vocês estão Como é que está a carcaça Isso está boa O cara já se levantou E ficou com medo Que isso Graçadão você, hein? Realmente Um comediante na A gente nem é tão agressivo assim Bom Eu acho que o Rio agora deve estar com Pouco sogramento Então daqui a pouquinho ele vai se levantar E a gente vai conseguir seguir adiante Tem até um avinho ali do outro lado Vamos ver se o Ava vem com a gente Mandar amizade Mas claro que não, né? Porque infelizmente ele é uma inteligência artificial Enfim Vamos deitar aqui e esperar Agora eu estou aliviado Seguimos aqui então com a nossa manada E olha só Está vindo um Camarassauro para cá Já vou mandar um gritinho Aí E quem diria Que aquele pequeno trike do primeiro episódio Se tornaria o líder De uma manada mista Caraca, galera É muito orgulho Sério É muito orgulho, né? E olha só Chegou um Camarassauro agora Para se integrar a gente Está vindo o Rio lá Ele já está bem O trikezinho também Está vindo com ele Está aqui o Paxefalo Comendo Está todo mundo bem Venha junto Vambora, Camarassauro Chega aí Vou tomar um pouquinho de água Mas primeiro eu vou comer aqui Estou precisando Pelo menos está todo mundo bem Está tremendo aqui Porque o Camarassauro Ah, tem outro Camarauro, velho Olha só Galera de Camarauro Aí, estamos fazendo quase que um evento aqui, né? Uma super manada de herbívoros Vamos dar um grito Aí, veio Isso aí, está vindo Beleza Tomar uma agulha agora Vamos lá Pronto Só para, né? Para a gente ficar bem 100% Poder seguir adiante Mandando amizade ali Para o Camarauro Que está mandando Vambora, galera Vambora Vamos seguir Bora E olha só Já está ficando de noite também Então a gente vai ter que deitar em algum lugar Não sei O pessoal está vindo aqui A manada está toda estrondosa Isso aí, galera Isso aí Coisa linda de se ver É verdade Chegou agora um giganotossauro aqui, velho Ali na frente Não sei se vocês estão enxergando Estamos aqui na noite A gente só ia passar a noite tipo dormindo e tal Mas acabamos que ficamos encurralado por um giga Um T-rex E tem outra também por aqui Tudo isso? Dois utaraptores Temos que iniciar a proteção já máxima Para defender os filhotinhos Vou ameaçar aqui Eu não estou enxergando Mas ele está aqui na minha frente Só vi um vulto passando Ah, é muito rápido Ó, o T-rex está lá longe Vamos ver, vamos ver Cadê ele? Ó, os Camara fazendo a proteção ali Beleza Boa, Camara O Chante saiu correndo Eles devem estar por aqui O rio ali está protegendo o filhotinho Boa Enquanto isso eu vou na linha de frente Vou correr para cá Vou ter que cuidar para não cair no precipício Ó, o U está aqui, ó Ó, o U tem posição de bot aqui na minha frente Olha ele aqui, olha ele aqui Toma Peguei Ah, vai pegar Tô ali amordido Mas quem tomou na verdade foi o Chante Porque a gente está com uma proteção completa Que é por isso que eu fui para cima até Porque eu sei que o Chante aqui está fazendo a proteção Tá, beleza Outra passou por nós Não tem problema Mordeu ali o Xantunga Pode morder O Xantunga aí aguenta umas 900 mil mordidas Isso é maluco, é tão viajando Aqui na frente tem o outro T-raptor Que é o segundo Vambora, vamos voltar aqui Eu tentei empurrar Ih, o Chante se levantou E aí, Chante O que tu conseguiu fazer? Chegou o rio aqui também Opa, peraí Tem uma carcaça aqui Olha só Aê Eliminaram aqui um Uta Tá caído aqui agora Muito bom O outro vai ter que comer Pra comer aí, ó O teu amigo Uta Ali o Uti É só ver um branco no meio do escuro Bom pessoal, muito bom Agora, felizmente Ó, mandou amizade Mandou amizade também, beleza E aí, pronto Aí, pelo menos o Uta agora desistiu Acho que não vai mais atacar Tá vendo até o Aerodromeus aqui Correndo Muito bom Agora vamos passar a noite aqui E tentar ir pra outros locais Vamos ver Três dias depois Finalmente o dia já raiou E eu estou já completamente adulto Como vocês podem ver Eu ainda estou 84% e 85% Que eu já comi Já tomei água E aqui na frente Tem um Giganotossauro Ele acabou de atacar um dos Triceratops Que era aquele Triceratops pequeno Vocês lembram? Ele conseguiu crescer pra sub Mas infelizmente ele acabou sendo pego Pelo Giganotossauro Ficou moscando E aí faleceu Estava aqui no meio do Pântano Na floresta Acho que é Pântano isso aqui, né? Acho que é Pântano Enfim Vamos procurar, vamos ver Não sei se esse Gigan chegar Ele já era Agora nós temos mais dois integrantes também Que estão se aproximando aqui Ó, puxante ameaçou Aqui atrás, ó Nossa, ali ele, ó Olha o Gigan, eu falei Tem até um Diablinho aqui junto com a gente Os Camarassauros Eles foram embora Durante a parte da noite Opa, estou indo pra cima Vamos embora então Vamos pra cima Pega ele Ali, 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 ó Tá vindo Isso aí, vamos chegar e dar cabeçada Opa, opa Nossa, tenho que cuidar pra não quebrar a perna aqui Aí vamos embora Deu pisão nele Beleza Caraca, o Shanty está solando o Gigan, velho Isso é realmente impressionante O Shanty está solando, cara Vamos atrás Vamos pegar ele Volta aqui, bicho Volta aqui Ah, uma hora ele vai cansar O Shanty está com sangue nos olhos, cara Olha aí Você está perseguindo o cara até o final É que ele já está com a gente, né Então ele está no segundo engagement, no caso Aí, vamos pegar, vamos pegar Isso aí, está atrás dele Vamos eliminar Ih, vai derrubar, velho Vai derrubar Estou chegando Estou chegando Quero dar pelo menos uma cabeçada nesse Giga Pelo menos uma Olha ele fugindo ali Caraca, o Giga, velho O Giga não cansa O Giga não cansa Está correndo infinito Caraca, correr no meio dessa floresta É tenso Aí, olha Cansou Cansou, mas nós também, infelizmente Vou dar uma ameaçada Ah, galera Não consegui alcançar ele Muito rápido Foi embora Isso aí, Giga Vai embora O Shanty quase solou o Giganoto Ficou solou o cara, velho Muito bom E não se esqueça disso Mas, bom, pessoal Então, já que a gente já chegou no nosso objetivo A gente vai ficando por aqui Que era justamente chegar na fase adulta, né A gente até conseguiu completar a fase adulta E eu espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de deixar o seu likezão E, principalmente, ativar o sininho Para receber as notificações dos próximos vídeos Esse vídeo foi gravado aqui no Sass Como vocês podem ver Valeu a todos, então Até mais E tchau Fui E assim, a história chega ao fim Me dei a mão Pra fugir desta terrível escuridão E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto